Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E é o seguinte rapaziada, gringão postou, guedão lançou meus parceiros Vamos lá, mais um farmzinho de runas aqui pra você dentro do Elder Ring Onde você vai precisar ter essa espada e eu já vou mostrar a localização do farm Primeiro, se você precisar ter essa espada, se você quiser ter um êxito um pouco maior E essa espada você consegue aqui no primeiro mapa mesmo, tá bom? A gente começa aqui em cima, é só vocês descerem Aqui vai ter um mini boss, um boss, né? Matando o boss você vai conseguir ter essa espadona aí, tá? Essa espada requer alguns atributos, né? Pra você poder usar Como ter 18 de força e 17 de destreza Sem isso você não consegue ter total aproveito dela Eu vou dar um upgrade aqui no meu personagem pra eu poder usar ela E agora vamos lá pro farm Que agora que a coisa fica boa, tá bom? Então vamos lá Agora é a hora do farmar, só vamos É isso aí rapaziada, chegamos aí no novo point aqui pra poder farmar runas, tá? Por que que eu falei que essa espada aqui é aconselhável, meus mano? Porque nós vamos utilizar esse golpe dela aqui, beleza? Esse golpe bate em área, tá? E vocês vão entender já o porquê que nós vamos utilizar ela aqui Aqui não tem segredo, tá? A localização pra vocês é ficar bem aqui em cima no mapa Beleza? Nós estávamos lá embaixo, ó Agora você pega como referência aqui Nós estamos cá em cima no mapa Beleza? E o que vai acontecer? É só ir lá e acertar os NPC, tá bom? Com esse golpe em área aqui Estou com 31.200 Vamos ver quantos nós vamos ganhar no final aqui desse farmzinho 31.200 Aí aqui rapaziada, só vocês irem e passarem Dependendo da sua força, vocês conseguem pegar Principalmente essa daqui, ó Em um golpe só matar Eu não nato em um golpe só Tenho que dar depois mais um aqui, ó Tá? Mas É... Se você tiver com uma força maior que a minha Você consegue pegar de primeira ali E aí fica um pouco mais rápido pra vocês também Beleza? Agora você passou aqui o facão aqui Agora vai vir todo mundo, ó Vai vir as bravezas Aí você tumba Tá? E aí vocês ficam só fazendo isso aí, tá bom? Fazendo isso aqui E aí vocês vão passar a facola Tá? Aí errei, errei, errei Aqui eu errei Errei Aí vai muito da... Não do empenho, mas do coisa de vocês, sabe? Da habilidade também Vocês vão acabar se acostumando depois, né? Depois você consegue fazer isso aqui um pouco mais rápido Sem errar tanto Tá? Acabou? Acabou Tem alguns farms aí pra pegar Ele tava com 32 Não lembro agora quanto que eu estava Se era 31, acho que é 32, sei lá Mas enfim Estamos com 35.344 E aí agora é só vocês virem aqui Beleza? E descansar E quando vocês voltarem Elas vão estar lá novamente Lembrando que Se você tiver com o pé de galinha ativado Vocês ganham mais runas, tá? Eu estou com o talismã equipado aqui também Onde eu ganho um pouco mais de runas Se você tiver com o pé de galinha Que é exatamente esse item aqui Você também vai ganhar mais runas Então podendo chegar até uns 500 Mais ou menos aí Tá bom? Por cada cabeça ali Tá bom, rapaziada? Então Esse aqui é o novo farm aí dos gringos Espero que vocês tenham gostado Estou trazendo pra vocês aí Tá? É... Se você gostou Tamo junto a nós Muito obrigado pela companhia Meu Deus, fique na paz aí Nos vemos no futuro muito em breve Valeu, falou Tamo junto